Câncer e a exposição da doença, o que acontece? E muita gente aqui tem me perguntado ultimamente, né? Porque assim, eu tô em rede social há muito tempo, né? Normalmente, meus vídeos é assim, explicando algum tema pra vocês, mas eu tenho muito paciente ativo em rede social, tem canal, né? Eu não costumo postar aqui, né? Ou que vai em algum programa de televisão, e às vezes esses pacientes questionam muito no consultório, no dia a dia do consultório. E mesmo pessoas que não são conhecidas, não são famosas, se eu exponho ou não a doença em rede social, pros meus parentes, as pessoas perguntam, o que é que eu costumo explicar, né? Você tem que entender, quando você fica doente, você está frágil. E quando você está frágil, nada melhor do que seu suporte, seu apoio, seus familiares, dos seus filhos, dos seus amigos, pessoas que estão ao seu redor, que te conhecem a melhor, né? Mas a decisão é pessoal ou individual. Eu consigo olhar com dois enfocos no meu dia a dia, lidando com pessoas que expõem, e a grande maioria não expõe, né? Eu vou explicar esses dois enfocos só pra você entender, até pra você decidir, e respeitar também as pessoas que querem expor, e que você não concorda, ou pessoas que não falam com você, e você fica chateada, né? O que é que acontece? Toda vez que você fica doente, você está frágil. É o primeiro aspecto que isso acontece com todo mundo. Eu até costumo falar com meus pacientes, e brincar dessa maneira, quando eles descobrem um tumor, e vai numa consulta, eu falo assim, eu lido com um paciente, que nem eu lidaria com a criança, né? Como assim, né? Eu sei que a partir do momento que você recebeu o diagnóstico, de um tumor cerebral, que tem que operar, ou que tem uma doença grave, ou que tem uma doença avançada, né? Você fica com o seu raciocínio, o seu poder de decisão, debilitado. Por isso que eu faço esse comparativo com criança, né? Então, muitas decisões que você vai tomar, opero ou não opero, está fragilizada. Por isso que ter esse suporte familiar vai te ajudar muito. Claro que ajudaria muito o suporte também com psicólogo, né? E eu recomendo muitas pessoas que têm esse diagnóstico difícil, ter esse apoio, porque a pessoa vai te conhecer melhor, e vai fazer, sem dúvida nenhuma, uma abordagem muito melhor do que eu, que sou médico, mas no meu dia a dia eu acabo tendo essa conversa, né? Outro aspecto, né, que é da individualidade é, eu percebo que pessoas, o fato dela expor na internet, ou se sentir participante de um grupo, né? E aí tem grupo de paciente portador de doença, né? Que eles têm grupo de WhatsApp, tem rede social, ou expor a doença e pessoas virem atrás dela pra conversar sobre a doença, pra dar apoio, ajuda muito. Claro que essa exposição, ela também tem os seus malefícios, né? Então, eu canso de ter pacientes que mostram, eu cheguei com a sua aposta, eu estou aqui, fiquei mal, eu fui fazer um vídeo de minha doença e recebi esse e esse comentário. Então, a rede social, ainda mais a gente brasileiro, que é da interação, você costumeiramente atrai atenção de vários tipos de público, né? No início, se você tá expondo e você não tem um impacto tão grande com muita gente, você, seus familiares, vai ser a rede de apoio. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ter questionamentos, né? Porque as pessoas no Brasil, elas são assim, elas gostam de opinar, elas gostam de palpitar, é uma característica nossa, então não adianta. Uma vez que você opta por expor, vai ter esse aspecto positivo, vai ter esse aspecto negativo, né? Quando você não expõe, tem um aspecto que provavelmente sua vida vai mudar em vários sentidos, né? E as pessoas não vão entender por que aquilo tá acontecendo. Então, muitas vezes você vai ser questionado, por que você sumiu? Por que que tá acontecendo? Tô sentindo você diferente e tal. Então, tem esse aspecto também, né? Mas, é o que eu digo, é a sua particularidade. Muita gente, talvez no meu dia a dia, as pessoas que eu lido, né? Elas optam por esse segundo caminho, de não expor. E a grande maioria, né? E a maioria das vezes, né? Elas perguntam também, Júlio, por exemplo, eu tenho um paciente descobriu um tumor, então eu não quero falar no meu trabalho. Mas eu vou ter que me afastar com o tratamento. Eu falo o seguinte, vai ter o médico do trabalho, que é o profissional que vai lidar ali, no dia a dia com você. Vai ter o médico do INSS, no caso, se você for se afastar também. E eu vou fazer os relatórios conforme o que você tem. Para o médico do trabalho, para o médico do INSS, você tem que saber todas as informações. Mas eu digo que você vai se afastar do trabalho, eu vou colocar um texto sucinto, explicando que você vai precisar se afastar. Mas, se você não quiser, eu não preciso entrar em detalhe. Tem até um debate grande do CID, se você for no Google e pesquisar, você vai ver. Porque tem até uma lei dizendo que até o CID, tem que ter autorização do paciente para você colocar. Mas eu falo com o meu paciente, no Brasil, apesar disso, né? É melhor você deixar com o CID, porque vai ficar mais fácil por aspecto legal. Mesmo serviço privado, serviço público, né? Mas os detalhes da doença, você escolhe se eu coloco ou não coloco, nesse aspecto, se for só laboral. Se for aspecto médico, médico de trabalho, então, realmente, ele tem que ter toda a informação até para dizer como vai te orientar no trabalho. Mas ele está também sujeito ao código de ética, ao sigilo médico, tá bom? Então, perceba que assim, não há resposta fácil. Vou expor, não vou expor. Vou contar para os meus amigos, para os meus parentes. não vou contar, né? A grande maioria das pessoas, o que eu noto, é que elas optam por não abrir muito a informação. Conta ali para as pessoas do núcleo, os amigos e tal, e o outro ele vai dando informação mais sucinta, né? Inclusive, pessoas públicas. Pessoas de político, pessoas famosas, né? A grande maioria opta por não expor. Então, muitas vezes, vou dar exemplo para vocês, que acontece até fora do Brasil, né? A princesa da Inglaterra que passou o procedimento, ela passou por cirurgia, então ela quis expor parcialmente. Ela disse, ela teve uma doença, precisou de cirurgia. Não entra em detalhe da doença. Até porque, normalmente, quando você sente esse detalhe, as pessoas vão atrás de informação e, por não serem técnicas, não tem noção científica, elas têm noção parcial daquela informação e, muitas vezes, são sugeridos ou vão falando sobre o tema de forma aleatória. Se elas não têm muitos detalhes, acabam não entrando muito a fundo. É esse o meu dia a dia que eu noto, né? Eu tenho pacientes com amplíssima exposição, tenho pacientes que tem canal só sobre o tema, tem rede social só sobre o tema, né? Eu tento e falo isso com eles, né? Não expor, né? Às vezes, marca e tal. Eu não costumo colocar muito aqui na internet, no YouTube. Vocês podem olhar. Eu não sei quando vai numa entrevista, vai numa coisa dessa. Eu tô ali junto, eu acabo colocando, mas sem entrar em detalhe, que é paciente, deixa de ser ou não. até porque, o que eu digo pra ele, né? O grande objetivo que eu acho interessante quando a pessoa se expõe é informar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Porque o médico, eu falo a parte técnica, mas eu não vivi isso. Eu não sei o que é ter um câncer no cérebro, eu não sei o que é passar por isso, né? Do lado do paciente. Eu sei da parte técnica. Mas o dia a dia, os bastidores, só quem vive sabe e eu acho que pode ajudar muita gente. Mas é uma decisão muito pessoal. A maioria, na minha experiência, opta por não expor. Tá bom? Espero que tenha ajudado.